Boa tarde, João. Não foi a classificação possível, mas dignificaste aí o emblema. Sim, acho que a equipa correspondeu aos pedidos do míster. Disciplinámos as funções que nos foram pedidas. É óbvio que todas as equipas vêm para aqui com o objetivo de ganhar a competição, mas não foi possível. Trabalhámos para o nosso melhor e conseguimos a terceira lugar. O jogar na equipa da casa do organizador é sempre outra pressão. Sim, as outras equipas às vezes ficam assim. Olham para nós de maneira diferente, por acaso temos as equipas da casa, mas nós tentamos ser os mais finos possíveis e chegamos de igual para igual. Estavas à espera deste torneio já desde o ano passado? Sim, sim, já. Este torneio é um dos maiores torneios a nível nacional. Chama muitos atletas e é sempre bom vir aqui. E 1 a 10, quanto é que dás? 10, ajudei a organizar. E o que é que faltou? O que é que faltou para melhorares para o próximo ano? Acho que, em primeiro lugar, o nosso plantel não estava completo. Temos alguns elementos que não me deram estar presentes. Acho que se estivéssemos todos, que podíamos ter atingido o objetivo melhor. E uma palavra para a equipa, o teu colega que está aqui a fazer de... E estar aqui, porque ele é costume a ser o capitão. Isto foi a escolha da equipa agora neste último jogo. Espero que o âmbito seja aquilo. Obrigado e não sei se podes vir até aqui. Podes vir até aqui. Pronto. O torneio é festa, festa é futsal, o futsal é a festa. O que é que... Podes continuar a gravar até. Podes continuar. Agora pode ser o teu colega. O que é que achaste deste torneio? Não, já é a terceira vez que venho aqui ao torneio. É sempre uma organização, pronto, que demora vários dias a organizar. Muito complexo. Desculpa, também fizeste parte de organizar? Não, não, eu não fiz. Mas o clube tem vindo a trabalhar para cada ano estar melhor. Acho que já estamos num patamar, num dos melhores torneios a nível de futsal nacional. Mas acho que é continuar a trabalhar e seremos cada vez melhores. Para mim, e não sei se acompanhas o nosso canal, a WSports, é o melhor. É o nosso lema sempre, o melhor. Não sei se já reparaste. Para mim, é o melhor torneio. Para ti também? Para mim, sim. Acho que, é como eu tenho lido, temos estado a trabalhar. São muitas equipas, muitos jogos, três dias de competição. E acho que, dentro dos possíveis, correu tudo bem. Ainda há espaço para melhorar e é o que vamos tentar fazer para os próximos. O que é que faltou? Eu acho que... Falta sempre qualquer coisa. O que é que faltou? A principal é, assim, os atrasos que há, assim, nos jogos. Acho que temos que arranjar as estratégias para melhorar esses aspectos. E a nota mais positiva que tiraste durante este tempo? É o ambiente, as equipas dão-se todas bem, convivem, acho que é o melhor. Arranjaste alguma namorada, não sei. Não, não, isso é aquele. Aquele ontem foi para a discoteca. Foi atrás de uma, verdade. Parabéns e felicidades. Obrigado, obrigado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri